E aí, pessoal? Vou contar hoje uma história pra vocês. Vamos ver se vocês se identificam. Eu estou, nesse momento, fazendo uma trilha com a Vivi. Tá ali. A gente tá caminhando um pouco agora de manhã. Eu tô aqui na Alemanha. E por que eu tô aqui? Basicamente, por causa de cachorro. Então, fazem 20 anos eu comecei essa estrada e venho trabalhando com treinamento e comportamento de cães desde então. Hoje, eu tenho a oportunidade de viajar o mundo, conhecer muita gente, aprender muito e também compartilhar os meus conhecimentos, o que eu aprendi com outras pessoas. Na verdade, o que é similar entre essa história e a sua história? Quando eu comecei, há 20 anos atrás, não tinha quase nada. Era muito difícil encontrar informação sobre treinamento de cães. Treinamento de cães do jeito que eu queria realmente entender, do jeito que eu queria aprender. Havia sim informações, haviam treinadores já, mas eu realmente não me sentia muito confortável fazendo o que eles faziam, ou da forma que eles faziam no treinamento dos cães. Então, eu tinha uma carreira já meio que estabelecida, eu era professor de inglês, estava, na verdade, fazendo faculdade. E uma vez que eu comecei a me envolver mais com a questão dos cães, através do treinamento dos meus próprios cães, eu comecei a perceber que eu gostava muito mais de fazer aquilo do que de dar aulas de inglês. E não que eu não gostasse de dar aulas de inglês, mas eu me sentia muito mais realizado estando com os cães, treinando os cães. E a partir daí, um vizinho me viu treinando os nossos cães e pediu para que eu treinasse o cão dele. Isso foi o vizinho do lado, depois foi o vizinho da frente. E eu comecei a perceber que sim, que eu poderia fazer isso, que eu poderia ajudar as pessoas. E elas se ofereceram para pagar por isso. E eu notei que existia uma demanda, que as pessoas realmente buscavam esse tipo de serviço. Mas, tudo bem, até aí como é que eu ia conseguir, então, me profissionalizar, eu conseguir conhecimento o suficiente para me tornar um treinador de cães. Mas, comecei a ir atrás, e naquela época, basicamente, o que a gente encontrava era a internet. Mesmo assim, era bastante limitado, 20 anos atrás. A minha sorte é que eu falava inglês, então eu conseguia entender muitas coisas que ainda não estavam na nossa língua, no português. Mas, através de conhecer outras pessoas, fazer estágios e tal, meio que aos trancos e barrancos, a gente foi se adaptando, aprendendo e crescendo, e crescendo dentro desse mundo do treinamento de cães. Mas, foi um caminho que poderia ter sido muito mais rápido, o meu caminho de aprendizado. Porque eu tive que garimpar sozinho as informações, os conhecimentos, para poder chegar onde eu estou hoje. treinar cães, basicamente, hoje se tornou muito mais fácil, por conta da maneira com que nós estamos conectados, o mundo está conectado, e isso faz com que seja bem mais simples conseguir informação. Então, qualquer pessoa, hoje em dia, pode assistir a internet, ensinar e aprender como ensinar algumas coisas para os seus cães. Seja um truque, entender algumas coisas básicas em relação ao comportamento e tudo mais. E, basicamente, isso é o que eu fazia naquela época. Eu era um instrutor de cães que tinha uma quantidade de conhecimento limitada, mas que já era muito mais do que a maioria das pessoas tinham naquela época. Hoje em dia, isso já não é mais suficiente. E, na verdade, naquela época também não era suficiente. Mas era melhor do que havia disponível no mercado. Hoje em dia, as pessoas precisam de profissionais qualificados. Elas precisam de pessoas que saibam mais do que simplesmente como ensinar um cão a executar movimentos de obediência, como sentar, deitar, esperar e vir. Elas precisam de pessoas que entendam sobre comportamento, entendam sobre como é viver com o cão, entendam sobre a vida das pessoas também, e como isso influencia o comportamento do cão. Se você já pensou em ser adestrador, em trabalhar nessa área, ou se você já trabalha nessa área, você com certeza vai passar ou passa por diversos momentos de frustração, porque você acaba percebendo que não adianta só ensinar o cão alguns comportamentos, e, magicamente, você vai ter um relacionamento melhor, ou o doutor vai ter um relacionamento melhor com o seu cão, ou um cão que vai ser mais disposto a ouvir e a obedecer. É preciso mais, é preciso entender a dinâmica da relação, é preciso entender as emoções que existem na conexão entre as pessoas e os seus cães. E isso é algo que demorou bastante tempo para eu poder aprender, mas, felizmente, hoje eu tenho a experiência suficiente para realmente poder ajudar as pessoas de uma forma mais eficiente. Mas, quem começa hoje? Como é que consegue, então, esse tipo de conhecimento? Hoje em dia existem diversos cursos, mas não se enganem, nem todo curso realmente vai te trazer isso. Muitos cursos ainda continuam simplesmente ensinando técnicas de treinamento para ensinar comportamentos. Isso significa que você vai ensinar o cachorro a sentar, a deitar, a vir, a fazer truques, mas, realmente, mudar a vida das pessoas é algo que ainda vai ser bastante difícil. Vai ser, basicamente, sorte. Realmente, saber como motivar as pessoas é algo que vai continuar sendo difícil. E você vai precisar de técnicas, você vai precisar se aperfeiçoar em outras áreas para conseguir esses objetivos de uma forma mais completa. Hoje em dia a gente utiliza, a gente trouxe, de outras áreas, como a psicologia, por exemplo, técnicas e maneiras de conseguir ensinar de forma mais eficiente e também, obviamente, de forma mais humana, seja para os cães, seja para as pessoas. Se você conhece algum andestrador, se você é um andestrador, você deve saber que o andestrador adora reclamar dos tutores, eles culpam os tutores, falam que os tutores não treinam, não fazem o que eu peço e tal, e por isso o andestramento não funciona. Bom, a pessoa está contratando um treinador exatamente por isso, para ajudá-la não só a ensinar o cão a fazer comportamentos e truques e obediência, porque isso provavelmente ela também conseguiria se ela comprasse um DVD ou buscasse na internet. Ela precisa de alguém que realmente saiba entender o que ela precisa, saiba entender o que é motivar uma pessoa e não somente um cão. Saiba compreender o que é a vida com um cão para que possa ajudá-lo. Quando a gente fala de ensinar e educar, a gente então tem que pensar muito mais na realidade do que a vida das pessoas e não simplesmente num conjunto de comportamentos que a gente considera importante, que na verdade são importantes, mas que seria suficiente para solucionar todos os problemas. Vocês hoje, no Brasil e no mundo, têm a oportunidade de ter inúmeros cursos, de ter palestras, de ter livros, que vão sim ajudar nessa questão também. Vocês têm que aproveitar isso, porque vocês vão conseguir chegar onde vocês querem chegar, no mundo do adestramento, de uma forma muito mais rápida. Não vai demorar 20 anos para você se sentir confortável e confiante em tudo aquilo que você está dizendo, porque você vai conseguir alcançar as coisas e entender as coisas através de experiências de pessoas que estão na área há muito tempo e você não vai precisar ficar dando murro e ponta de faca até você entender como as coisas funcionam. Então, aproveitem. Existem diversas oportunidades no mercado, mas estudem bem. Vejam quem é que realmente está oferecendo o seu curso, a história dessa pessoa, o propósito realmente, estudem os cronogramas de ensino, o que realmente cada coisa que vai ser ensinada significa para o seu dia a dia, para o seu trabalho com cães, do jeito que você gostaria de fazer. Tá bom? Aproveitem essa fase, porque realmente é muito boa para você que está querendo aprender.